Salve galera, Doug Games na área para trazendo mais um vídeo, mais uma simulação para vocês aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro Estamos aqui simulando Atlético Mineiro e Ceará, eu estou jogando com o Atlético Mineiro, beleza? Está na dificuldade estrela e no minuto 5 aqui, vai ser rapidinho a partida, beleza? Vamos ver aqui como vai ser a nossa simulação, o favorito para esse jogo é o Atlético Mineiro, né? É embalado aí com um bom time, para mim também, favorito até o título do Campeonato Brasileiro Vamos ver como vai ser a nossa simulação aqui Não sei se o jogo para Gostou muito de tocar, gosto muito de tocar a bola, de ficar tocando a bola até achar um espaço Falta, essa eu vou jogar para a área Colocar um... O esquerdo aqui, claro, vou colocar o arano Se eu vou jogar para a área Nossa Muito mal batida Vinícius Jogou em cima do adversário e perdeu o lance Vamos lá Ataque aqui Aí o Johan Olha que boa troca de passos Boa bola Olha que é Que pesaço aí Mas tá saindo, né? Deu contra-ataque com o... Caramba Vitor Vitor Eita Calma Fiot Bate Bate forte Mas bate para longe Do gol Boa mão Mais longo E foi bom o passe Cruzamento Doque de cabeça Nossa Cardelli Tudo bonito, né? Faltou mais precisão na cabeçada Opa Foi boa Olha que boa Boa Nossa, velho É pelo predominado mais Marcação Marcação Pressão Agora Prestou Jogar para a área Não é que não tem ninguém na área, mano Poxa E essa blitz aí? No segundo tempo Vamos ver como que vai ser Esse jogo Foi nada, velho Foi nada Se eu roubar uma bola aqui, velho Vai ser lindo Ai, bosta Não aproveitei o... Contra-ataque Boa Disparou lá pela esquerda Léo Senna Faz o jogo fluir Maspa sair aí do pão Chegou perigosamente Nossa, velho Que defesa fez esse goleiro Mano, no prazo Oh, velho Como pode, mano? Que defesa fez esse goleiro, velho Não pode tocar lá em cima Tô pedido, tô pedido, tô pedido Vai goleiro Não Ah não, velho Eu cortei minha bola, mano Que isso, só peguei bola Que isso, só peguei bola Vai Vitor Vai Vitor O segundo pênalti que eu pego em game, galera Sou muito bom em pegar pênalti Outra máquina Boa Facilei ali E aí E aí Guilherme Arana Gingo Olhou pra área A bola viaja com perigo Ah, Tardelli Afastou lá dentro da área Guga Alan E aí E aí E aí Juiz Ah, perdi a bola de propósito Porque Na falta nós gosta, né Olha aí Quem Otero 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 E otero mesmo Um pouquinho mais de força Um pouquinho mais Veio Ó Pelo jeito tá doendo ali ó Pelo jeito tá doendo ali ó Apesar de ter sido um bom jogo Cheio de chance Acabou 0 a 0 a simulação Até o próximo vídeo E aí